Bom dia galera, nesse dia entrou uma pedrinha, aqui tem um buraquinho, uma quick aqui, não está me estranhando, vou ter que dar um jeito de arrumar aqui, tá fácil, tem gente que acha que isso que eu estou fazendo é sujo, mas é, eu já me acostumei, vou tentar ajeitar aqui Eu vou tentar enfiar o dedo do buraco aqui, e empurrar mais, essa posição está meio ruim, vou ter que virar de ladinho, e abrir um pouco aqui, o buraco, para ver se eu consigo enfiar o dedo Deixa ai, devagarinho aqui, ai 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 ai, ta doido, ta doido, não vai dar, com o dedo, vou passar um pouquinho desse óleo E enfiar devagarinho Ai se eu colocar o dedo bem devagarinho, acho que vai, não, peraí deixa eu ficar mais de ladinho aqui que é melhor Colocar o dedo bem devagarinho, acho que vai dar certo Ai 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 ai, ta doendo, ta doendo, ta doendo, não vai dar Ai, como eu queria que alguém viesse com ferro por trás agora, e desse um cutucão bem forte aqui Daí, que ah ai 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 ficava bom, e ai 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 ficar bom, e nem arregaçasse tudo esse buraco da vez, porque Daí ficava mais fácil para a próxima vez, se entrar alguma coisa aqui, e pra outro, com o dedo não vai dar não Ô menino, dá esse pauzinho aí pra mim Por favor É, esse aí Não tem outro, vai esse pauzinho mesmo Lága aqui Vou pegar aqui o pauzinho Do menino A gente que é gordo Essa posição é meio desconfortável O negócio fica de ladinho Acho que vai dar certo É bom se tivesse Alguém que viesse por trás aqui Com ferro E enfiasse com tudo Nesse buraco Deixa eu pôr o dedo de novo Ai, 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 tá doendo Tá doendo Pera aí, cacete Devagarinho Ah, entrou um pouquinho Não tô conseguindo empurrar mais não Deixa eu passar mal um pouquinho de óleo Rapaz, até entrar um pouco Entra, mas eu não consigo mexer, viu É, rapaz, tem gente que não gosta, sabe Acha isso sujo e tal Mas depois que você faz a primeira vez E começa a mexer com isso Ah, você se acostuma Deixa eu dar uma abridinha aqui Que acho que vai entrar Ah, pera aí, entrou um pouquinho Vai ter que empurrar Ai, 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 ai Ai, meu dedo Até entra o dedo, ó Mas não consigo mexer Deixa eu pegar esse pauzinho aqui Ah, um lugarzinho Tá meio apertado, cara Mas é que ela tem um lacre, sabe Depois que você perdeu aquele lacrinho ali Rapaz, entra qualquer coisa Não tem mais jeito, não E olha, pra pôr esse lacrinho Não dá, não Não sei onde for parar Eu vou Eu vou dar uma forçadinha Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui Que acho que vai entrar Putz, se tivesse um ferro grosso, rapaz Se alguém viesse por trás aqui E desse uma cutucada forte Que abria bem E dava de enfiar os dedos dentro Aí eu ia conseguir Peraí, peraí que tá dando Entrou Deixa eu dar uma viradinha Deixa eu mudar um pouquinho Abrir mais aqui Ficar de ladinho Porque é melhor Aí Deixa eu descansar um pouco Ai, tá me dando até creme Putz, ó Vai, vai Foi Consegui Não é fácil, rapaz Ainda mais com esse buraquinho apertado Agora sim Valeu, galera Só pra vocês verem quanto a gente sofre Não é fácil, não Até depois Tchau 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 Tchau